Oi, oi, oi pra você que tá aqui, sempre acompanha as dicas do Tudo é Mara, tudo bom com você? Direto aqui da Avenida Joaquim da Silva Lima, onde acontece a Esquina da Cultura, que vou mostrar pra vocês um pouquinho deste evento que já é tradicional aqui em Marapari, é o Festival de Inverno aqui da nossa cidade. Vem comigo, eu mostro pra vocês. Olha só que lindo esse painel aqui, pra tirar foto, todo mundo aproveitando. Olha só que projeto lindo, né? É pra onde eu vou, pra onde tem a sol, é pra lá que eu vou. Nós somos a Orquestra de Vionones, Solta o Coração, um projeto da Rede Municipal de Educação daqui de Guarapari. Esse projeto ocorre desde 2009, né? Esse é o que é um corte dos alunos da nossa peste. Então a gente tá abrindo os trabalhos, vamos tocar mais um, em seguida vamos seguir pela Avenida. É como essa noite, passando, passando, em busca da madrugada. Fala aí embaixo, por favor, para que ela acorde alegre que um dia oferecer um beijo de amor. Esse show é para vocês. Então, esse show, ele foi preparado com o repertório da Ana Carolina. Mas eu sou do prato, eu na rua, e não pudo mais, vamos até chegar lá. Eu gosto. 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 Será que fez sucesso a esse painel aqui? Com certeza, né? Tem o sol todo parando pra tirar fotografias, tem até frio lá. Olha lá. No mês de julho, o que acontece é a Esquina da Cultura aqui em Guarapari? O festival de inverno já é tradicional. É só você se programar e vir participar conosco. De conhecerem. Reais, negativas, isleais. O festival agora, mesmo se segure. Reais, negativas, isleais. Reais, negativas, isleais. Reais, negativas, isleais. Reais, negativas, isleais. Seis, negativas, isleais. Seis, negativas, isleais. Tchau, tchau.